Fala sobre o técnico do Vasco, ele fica ou não? A pergunta é do Zé Augusto de Magalhães. Zé, não há nenhum movimento nesse momento para a demissão do Rafael Paiva, tá? Sei que há uma decepção, uma frustração do torcedor do Vasco, com a expectativa de chegada à final, mas se a gente voltar no tempo e eu dissesse pra vocês, Zé, ó, o Vasco não vai correr risco de baixamento e vai chegar à semifinal da Copa do Brasil. Você assina essa caminhada pra temporada, eu tenho certeza que você assinaria. É óbvio que depois que você chega à semifinal, você quer chegar à final, você quer sonhar com o título, né? Mas a avaliação em relação ao trabalho do Paiva deve ser feita ao fim do campeonato brasileiro. Vasco, que dos nove jogos que ainda faz, disputa seis no Rio de Janeiro, tá? O Eric Silva pergunta se eu ainda acho que o Vasco pode cair, não acho. O Vasco hoje aparece com 3% de chance de rebaixamento, de acordo com o Tristão Garcia, ó, aqui ó, 3% de chance. Ele tem 37 pontos, ele tem 5 de vantagem em relação ao Corinthians e 6 de vantagem em relação ao Atlético Paranaense. Além desses 5 pontos de vantagem, tem outra coisa que joga muito a favor do Vasco, que é o número de vitórias. Então, por exemplo, o Vasco pode empatar com qualquer um desses times, exceto o Grêmio, e ele vai estar à frente de todos eles por conta do número de vitórias, tá? Saldo de gols do Vasco, 32, 41, menos 8 de saldo. O do Cristiano é melhor, o do Grêmio é melhor, o do Bragantino é melhor, o saldo da maioria é melhor, mas o número de vitórias do Vasco é bom. Enfim, o Vasco tem muito jogo em casa também, então estou apostando na permanência do Vasco para o próximo ano, acho que até sem grandes sustos. Fabinho, vamos começar a fazer a barca do final de ano, rapaz? Então, esse pode ser um tema a ser abordado, mas assim, Tiago, sabe que a gente estava até conversando? A gente precisa, nesse momento, fazer a reta final, né? E é com esse elenco que nós temos. Então, assim, cara, é importante que a gente, nesse momento ainda, siga. E logo depois, claro, já buscar aí quem vai ficar, quem vai embora. Assim, alguns, né? Vamos ser bem sinceros, nós já sabemos que não ficam. Ou por término de contrato, ou por salário alto, ou pelas duas coisas, né? Então, assim, Rossi não fica, Galdames não fica, Zé Gabriel não fica, Rojas não fica, Paê vai ter uma conversa. Então, estou só te dizendo alguns nomes, né? Que já formam uma barca aí, né? Interessante, cara. Boa noite, Fabio. Boa noite, Rodrigo Almeida. Por que você não participa das entrevistas coletivas? Dos jogos? Nem sempre eu estou nos jogos. Por exemplo, eu estava lá em São Januário, no último sábado. Mas estava chovendo demais e eu não tinha com quem deixar os meus equipamentos. Eu não posso deixar os equipamentos abandonados na cabine e descer para a coletiva. Ah, então por que você não fecha a live, vai para a coletiva e abre outra live de lá? Por ser sozinho no canal, eu não tenho como desmontar todo o equipamento em 10 minutos e descer para a coletiva. Então, por isso. Porque você sempre traz questionamentos relevantes na live, que poderão ser feitos ao Paiva. Mas eles serão feitos em breve. Já mais ou menos por aí. Sabe, nem se vai ter dinheiro no ano que vem, estão pensando em renovação. Então, Carvalho, permita-me discordar de você, mas terá. Terá recursos, sim. E vou te dizer mais, Carvalho. Recursos, inclusive, limpos. O que eu chamo de recursos limpos? Não tem aquele recurso assim, ah, a cota de televisão do ano que vem está antecipada. Eu estou dando um exemplo. A cota do patrocinador X, então, vem na integralidade. Não vou tirar o termo limpo para você poder não achar que é outra coisa, tá? E só de liberar essa galera, é claro. Se a gente fizer uma conta por baixo, Paulo, já vou entrar na questão dos ingressos, tá, gente? Mas só se fizer uma conta por baixo, para que a gente possa entender o que aconteceu. Cara, é impressionante, impressionante os números. Os números são impressionantes. Porque, veja bem, se o Vasco pega, se o Vasco pega a conta de Paie, um milhão e meio. Ó, vamos ver aqui, ó. Vamos ver essa conta aqui, ó. Rorras, 650. Michael, acho que é 250. Vamos botar por baixo, vai. Paie, QR, 900. Galdames, 300. Mil e duzentos. Paie, mil e um e quinhentos. Então, a gente está falando de dois setecentos. Ross, 300. Já estamos em três milhões. Souza e Alex Teixeira. Eles têm contrato maior, né? Vão até o final do ano. Cara, só nessa brincadeira aí, rapidamente, aí, três milhões e meio. Vamos chutando rápido. Pô, com três milhões e meio, dá para pensar em muita coisa, né, cara? Muita coisa mesmo, mesmo. Boa noite, Marcelo Orlando. Boa noite, Azevedo. Agora vira a página, quinta-feira é outra história. Precisamos voltar a vencer. Isso é, isso é fundamental. Até agora, na live de membros, que a gente estava batendo um papo, alguns estavam falando assim, cara, acho que foi o Lamarca, não lembro quem foi. Os times de baixo estão subindo. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque os times de baixo não necessariamente venderam. É, venderam. Ganharam, porque eu li agora que o Corinthians vendeu direito, estará sozinho e o Vasco não. É para mim que está falando isso, Snowboy? Não, acho que não, né? Mas vamos lá. Então, assim, o Grêmio não venceu, o Criciúma não venceu, estão abaixo do Vasco. O Fluminense venceu, mas não passou o Vasco. Joga amanhã, inclusive. Agora, nesse momento, o nosso foco tem que ser ficar entre os dez. Pegar uma sul-americana, voltar a uma competição internacional. E isso é importante, efetivamente, para o Vasco ter sucesso no ano que vem. Por que eu falo ter sucesso no ano que vem? É, não. O Vasco, nesse momento, Xande, não pode pensar em jogadores que, com recursos que o Vasco tem, com a abertura que fará na sua folha salarial, jogadores que ele faria sem esses aportes todos. Pô, se a gente, aqui, rapidamente, pontuou três milhões e meio de fôlego na folha, a gente vai pensar no Ale Fimanga. Não, né? Pô, mas se o Fluminense vencer amanhã o Atlético Paranaense, ele encosta no Vasco um ponto. Verdade. Só que, André, o Vasco tem um jogo a menos também. Então, ele encosta até quinta-feira. O Vasco vence, Cuiabá abre quatro pontos de novo. Só para lembrar isso, tá? Nas próximas horas, tem muito confronto direto. E, por isso, o pessoal da zona está subindo. É, e agora começa a um puxar o outro, né? Aqueles confronto de seis pontos que a gente brinca, né? Agora, são dois jogos em casa que são inegociáveis. Ah, mas o Bahia está lá em cima. Esquece. Se o Vasco achar que fazer a conta de quatro pontos em seis próximos disputados, não vai a lugar nenhum. Porque aí você começa a perigar. O Vasco tem que somar pontos. Realmente. O Vasco fechou o patrocinador novo, Zé Delivre. Na verdade, Zé Delivre já estava no Vasco, né, João Vitor? Houve uma ampliação, pelo que eu vi, do contrato. E vai para a manga, né? Da camisa. Infelizmente, o Bahia se mostrou um engordo. Milhão e meio é pouco futebol. Então, o Rodrigo Oliveira. Assim, eu venho questionando já há algum tempo o Bahia. Hoje, até no nosso programa Na Conta, a KTO, com a presença do João Guilherme. Quem não viu, vale muito a pena assistir. Foi muito legal esse papo, o João Guilherme. E eu perguntei sobre o Bahia para ele. E ele fez uma comparação bem interessante. É claro que o Cuiabá vem babando, porque ele também está lá embaixo, né? Mas eu vi. O babano dele empatou com o Atlético-Guaniense, fora de casa. Se você não viu a última rodada, foi isso. Zero a zero. Então, assim, o Vasco, hoje, tem um jogador, que foi uma comparação feita pelo João Guilherme, que é um perfume francês caríssimo e que não é bom. Quando você botou na pele, você sentiu que não combinou, não foi legal. Então, assim, o Vasco precisa, hoje, não hoje, daqui a um mês e meio, quando acabar o campeonato, fazer essa análise de custo-benefício. Claro que vai ter que contratar um zagueiro. Aliás, um não. Acredito que pelo menos dois bons zagueiros. Aquela falta contra o América é pouco, contra o Fortaleza é pouco. Mas passa muito o Clássico, concordo plenamente, por melhorar o nosso departamento de scout. Esse... E o do Botafogo dá um show. Dá um show mesmo. Tiagão Barreto, boa noite, meu amigo. Você indica alguém para jogar com o Coutinho no ano que vem, no lugar do Paier? Rapaz. Parando para pensar, assim, rapidamente. Ah, você agora fez uma pergunta boa, mas... Ó, vou te dar um exemplo. Hoje o Ganso jogaria com o Coutinho? Não. Mas o Ganso jogaria na vaga do Paier? Ele ou o Coutinho? Por que não? Eu acho que o Vasco não precisa pensar num cara para jogar com o Coutinho. Por exemplo. O Vasco precisa... O futebol dele não apareceu. Você tem razão, Del. Muito obrigado pelo seu superchat. Eu acho que o Vasco tem que pensar em atacantes lado de campo. Velocistas bons. Óbvio que o Edson volta. Porque no ano que vem, a gente não pode esquecer que nós temos quatro reforços em casa. Para janeiro. Ah, mas o Edson pode voltar agora. O JP está falando assim, que é o eu e o Leon. Pô, o Mateuzinho do Vitória, mas não é. Não é. O Mateuzinho, o Vasco não pode pensar no Mateuzinho para ir para a Sul-Americana. Desculpa. A gente tem que pensar no Estrela, que pode jogar com o Coutinho. O Paulinho está voltando. O Jair. Esses são reforços em casa. Esses são reforços importantes. E ele, cara, assim, a gente deu um azar com o Estrela. Porque ele começou a surgir e teve aquela questão do joelho, né? Então, a gente tem jogadores em casa para nos ajudar. Nós não temos, por exemplo... Boa noite, Marcos Rodrigues. Nós não temos, por exemplo, zagueiro para entrar. Quem é um zagueiro que está fora e que vai voltar? Não tem. Quem é um reserva para o Verrete? Não tem. Além do Adson, que é um atacante lá de campo que vai voltar. O David, que está fazendo falta, é só no meio do ano que vem. O Adson já está treinando. Perfeito, o JP. Mas, assim, ele é um cara que volta em novembro, nos cinco últimos jogos. Eu estou projetando 2025. Entendeu? Então, assim, eu estou projetando um pouquinho mais à frente. Não acho que o Léo Jardim tenha falhado, não, César. Não acho que o Léo Jardim tenha falhado, não. A falha para mim foi do Léo, ou da distância, e o João Vítor. O João Vítor tira o rostinho da frente, né? É o quê? Para não estragar. E que tirou a cara da frente, o peito da frente da jogada. Saudações, Vascarenes, made in Nova Zelândia. O planejamento para 2025 do Vasco tem que começar fora de campo. Pessoas capacitadas. Isso mesmo, para tomar decisões e comandar o time. E aí sim, jogadores. E vai passar por isso, o Roberto. O Vasco vai passar por essa remodelagem, digamos assim. Pô, o Jair não é reforço? Não. Pipo Pereira, eu acho que a gente está esquecendo. É do seguinte. Todo time que está brigando em todas as competições. Botafogo, Flamengo. Não, não estou dizendo que seja omissão, não. Mas, cara, não pode. Um zagueiro, quando o chute vem, tira o rosto. Não pode. Reflexo, não pode. Não pode. Porra, o garro seria fantástico, né? Mas vamos lá. Todo time que está brigando lá em cima. Palmeiras, Flamengo, Botafogo. O próprio Atlético Mineiro que está na Libertadores. Esses times têm pelo menos cinco reforços que sempre entram no time. Heitor, desculpa. Se você tem, para o segundo tempo, que colocar o Souza ou o Jair, quem você escolhe? Vamos lá. Tempo. Pensou? É o Jair. Eu não estou dizendo que o Jair é titular. O Paulinho é titular. Mas aí você vai olhar para o banco. Por exemplo, hoje, todo mundo em campo. Você teria o Estrela no banco? Vamos dizer, Jair no banco? O Cocão no banco? Que o Paulinho jogaria. O Esforça no banco? Opções. Opções. Olha, é isso. É isso que eu estou falando. É para o ano que vem. Cara, o Esforça não é mau jogador, não, Roberto. Não é mau jogador, não, sabia? O Esforça já fez bons jogos pelo Vasco. O Souza é que não disse ao que veio. É, ainda temos muita coisa para absorver, muita coisa para comentar em cima dessa questão. Hoje o Vasco deve se posicionar a respeito dos ingressos. É, mas, bola para frente, né? A gente vai ter que observar agora o Campeonato Brasileiro. Uma competição que nos leva a um dos nossos objetivos. É claro que o objetivo da Libertadores era também pela Copa do Brasil. Mas o do título é muito mais atrativo, né? Você ter um título e uma classificação é muito mais atrativo que só uma classificação. Então, a gente vai buscar os 50% que nos resta. Então, eu acho que essa temporada, ela vai ter 51% para a gente ficar feliz se o Vasco se classificar. E na venda da Vasco Saf para o investidor. Mas deixar toda essa questão do investimento para o ano que vem, já no start, já engatilhado. E muito parente para o torcedor vascaíno. Porque a gente vai ter que... Olha só, vou falar com um torcedor que não consegue se expressar aqui. Temos que ter o quanto antes. Tudo resolvido. Tudo. Vasco Saf, reforma de São Januário, name rights, planejamento para 2025 e classificação para Libertadores. É isso, para dar 51% para a gente não ficar sem um ano, pelo menos, para a gente demorar a passão. Classificação para Libertadores? Classificação para Libertadores, você falou? É, buscar essa vaga aí no G6 para Libertadores da América. Não. Eu nem trabalho com essa possibilidade. Mas nem trabalho. A gente pode falar já já sobre isso aí. Eu não trabalho com essa possibilidade mesmo. Pés no chão. Edu, boa tarde, Edu. Soltar de ressaca ainda, Edu? Boa tarde, Barão. Boa tarde, Vascaíno. Informando a você, Barão, que está dando uma notificação de erro aqui na live no teu canal. Se você puder dar uma olhada por aí. Porque aqui agora eu tentei arrumar, mas parece que não foi. Em segundo lugar, cara. Sim, ressaca. A tristeza, né, cara. A sensação de que as coisas acabaram não valendo a pena diante de tudo que a gente passou até aqui. Era a construção de um grande sonho, né. Que a gente carregava no peito. E era um título que não vai mais acontecer em nenhuma outra hipótese. Essa Copa do Brasil, o Vasco não vai ganhar nunca mais. Como seria esse título? Um título que começou na garra, em um ano horroroso. De repente, os jogadores se unem. Essa jornada do herói, ela não vai acontecer mais. Eu acho que uma nova história, de uma nova briga pelo mesmo título, ainda vai acontecer. Mas o título desse ano, que teria esse sabor, ele não vai acontecer mais. Com aquela festa que foi feita em São Januário, com todo o acreditar do torcedor. Isso tudo não vai mais acontecer. E dói, cara. É muito doloroso, muito dolorido. Eu confesso que eu ainda não consegui me recuperar 100%, mas eu tenho noção do tamanho da nossa responsabilidade, do tamanho do que a gente representa ao torcedor, que, graças a Deus, a gente agradece muito. Nos param o tempo todo em São Januário. É pra tirar foto, é pra dar abraço, é pra agradecer pelo programa. E, como eu costumo dizer, cara, eu amo o Vasco da Gama. O Vasco é a minha religião, é o clube que eu tenho devoção mesmo. Eu sou muito apaixonado por essa instituição. E essa instituição, ela não tá no concreto daquelas arquibancadas, embora seja um monumento erguido pelos seus torcedores, não tá nos tijolos de São Januário ou nas taças que estão ali no nosso centro de memórias lá de São Januário. O Vasco vive dentro do coração de cada um de nós. É o amor que nós temos pelo Vasco da Gama. O Vasco está e vive dentro de cada torcedor vascaíno. Então é por vocês que a gente tá aqui tentando se recuperar. Pra gente também, aqui pro canal, seria muito bom esse título, muito legal pros nossos projetos, pra tudo. Então é uma dor ainda que toma uma cereja a mais de dor, né? Mas a gente vai seguir aqui, cara, lutando por vocês, lutando pelo Vasco. O tom agora, obviamente, vai mudar. Baran e Líder, porque... Sim, sim, pode falar. Cara, eu vou dizer um negócio aqui. Deixa eu... Primeiro, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu acho que a live tá no meu canal, sim. Quem estiver vendo no canal, só dá um alô aí. Tô vendo pelo canal do Baran. Eu vi a notificação também, mas ao mesmo tempo tô vendo que a live tá lá. Então, só pra confirmar. Baran, tô vendo pelo teu canal. É, dá um oi aí no chat. Só pra eu ter certeza. Poxa, Edu e Lineker. Vamos lá. O Vasco competiu contra o Atlético Mineiro. O Vasco competiu, né? Porque até o último minuto, o Vasco poderia fazer o gol e levar pros pênaltis. Então, o Vasco ficou até o último minuto com essa possibilidade. Sem entrar no mérito. Se o time tava jogando bem ou tava jogando mal, o Vasco poderia fazer um gol até o apito final. Então, o Vasco competiu contra o Atlético Mineiro. Não acabou no primeiro jogo. Não acabou aos 15 do segundo tempo. Não acabou. Poderia acabar. O Galo poderia fazer 2x0 no primeiro tempo e acabar. Não aconteceu isso. Então, o Vasco competiu com o Atlético Mineiro. Gente, o Vasco competiu contra um semifinalista de Libertadores na América. O Galo pode até bater campeão da Libertadores. E campeão da Copa do Brasil também. O Vasco competiu com um time que tem um orçamento maior do que o do Vasco. Tem um time melhor do que o do Vasco por conta desse orçamento. O CT do Atlético Mineiro é 7, 8, 10 vezes melhor do que o CT do Vasco. A estrutura que o Atlético Mineiro tem hoje no futebol, ela é melhor do que a do Vasco. O que é que o Vasco tem melhor do que o Atlético Mineiro? Só um ponto. E que é discutível. O Vasco, melhor que o Atlético Mineiro, na minha opinião, só tem um ponto. E é discutível. A torcida. Por que que é discutível? Porque o torcedor do Atlético não vai achar isso. Ele vai achar que a torcida dele é melhor. Então até isso é discutível. Então, gente. Por que a cabeça baixa? Talvez nós é que colocamos uma expectativa enorme, gigantesca, num time que na Copa do Brasil foi catando cavaco. A situação está definida. O presidente Pedrinho conversou com o treinador Rafael Paiva depois da eliminação e optou pela permanência do técnico, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. O Cartola entende que não há motivo para trocar o comando neste momento. A temporada está se encerrando e o Paiva vai encerrar o trabalho no Gigante da Colina. O profissional ainda tem alguns objetivos em 2024, como garantir uma vaga na Sul-Americana. O trabalho do Paiva será avaliado ao término do Brasileirão. Não está decidido se o comandante ficará para 2025. Pedrinho vai analisar e tomará uma decisão somente quando a competição se encerrar. Tudo vai depender de como o Vasco terminará o torneio. Jair foi liderado pelo Departamento Médico para voltar a jogar com a camisa do Vasco. A utilização do volante na partida contra o Cuiabá depende apenas do técnico Rafael Paiva. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Vasco avalia a volta de Orelano e Capasso e deve tomar uma decisão nos próximos dias. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.